A tensão em Brasília está enorme, porque o STF pode barrar a PEC Kamikaze, que é a grande esperança do Bolsonaro de ir ao segundo turno. Claro que essa é uma decisão muito complexa que a corte terá que tomar caso seja acionada. Mas não é só, porque o STF também está de olho na possibilidade do orçamento secreto se tornar impositivo, que é a grande esperança do Centrão em um eventual governo Lula. O governo federal pressiona o STF e a tensão está cada vez maior. E coloque nos comentários, você acha que o STF vai barrar a PEC Kamikaze? E o que você acha dessa jogada do Arthur Lira com relação ao orçamento secreto se tornar impositivo? Deixe seu like e venha ser membro do canal. Basta clicar nesse botão azul, é 1,99 por mês, você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos. Então seja membro do canal. E a tensão pessoal está enorme, porque vocês sabem que a PEC Kamikaze, como ficou conhecida, é a esperança do Bolsonaro de ir ao segundo turno. Porque ganhar mesmo, o Bolsonaro sabe que ele não tem a mínima condição. A rejeição do Bolsonaro está muito alta, ele patina nas pesquisas, a campanha está cheia de problemas. E foi revelado pela revista Veja que o medo do Bolsonaro é perder de muito e ser preso. Não é perder, porque perder ele sabe que ele já perdeu. Então hoje o objetivo do Bolsonaro é ir ao segundo turno e perder para o Lula com uma diferença inferior a 10%. Porque se a diferença for mais do que 10%, isso desmobiliza as bases, ele não vai conseguir fazer o discurso que ele é um perseguido político para fugir da prisão. Eu já fiz vídeo explicando isso, se você quiser mais detalhes, o link está aqui no card. E a PEC Kamikaze é uma esperança do governo. Só que existem problemas por conta de todo o trâmite legal. Ela deve ser paga somente a partir do mês de agosto e não agora do mês de julho. O que seria desastroso para o governo. Já tem vídeo, o link também está aqui no card. O governo tenta acelerar a PEC Kamikaze para que o Auxílio Brasil de 600 reais comece a ser pago já agora no mês de julho. É difícil, mas não é impossível. Só que existe aí um grande problema que é o STF. Porque essa medida da PEC Kamikaze, ela é uma medida que o Bolsonaro está usando para burlar a legislação do nosso país e aumentar os gastos com programas sociais agora em um ano de pleito, o que é proibido. Mas a PEC quer colocar o estado de emergência para poder beneficiar o Bolsonaro e aumentar assim os gastos do Auxílio Brasil. Só que caso algum parlamentar, algum partido, acione o STF, o STF vai ter que tomar uma decisão referente a essa PEC Kamikaze. Só que a situação do STF é muito complexa. Em outros tempos, o STF poderia barrar essa medida. Mas agora e de todas as pressões, inclusive falando de ativismo jurídico, o STF está numa posição muito complicada e contra as cordas. E você está me deixando contra as cordas caso você não se inscreva no canal. Então se inscreva imediatamente. Nós nos próximos dias, salve me engano, amanhã, a depender de quando você está vendo esse vídeo, está marcada para acontecer na terça-feira uma discussão no Congresso sobre ativismo jurídico. Porque há uma grande repercussão e há uma discussão que não chega muito ao grande público sobre o ativismo jurídico do STF atualmente no nosso país. Tanto que um dos pontos que é mais discutido é o inquérito das fake news. O inquérito das fake news foi aberto em 2019 e não foi solicitado pelo Augusto Aras ou pela PGR, mas foi aberto pelo Dias Toffoli. Essa medida do Dias Toffoli de abrir o inquérito para investigar as fake news foi muito criticada na época. Depois deu uma apaziguada, mas viram como sendo algo meio controverso, justamente por conta desse ativismo jurídico. O inquérito das fake news existe até hoje e pode levar Bolsonaro para a cadeia. Você sabe bem disso. E o Augusto Aras solicitou o arquivamento do inquérito. O Alexandre de Moraes matou no peito e falou assim, não, ainda existem pontos que precisam ser investigados. Isso aí já deve fazer uns dois, três meses. O link está aqui no card para que você entenda melhor toda essa confusão. Mas há uma pressão em cima do STF com relação a esse ativismo do Poder Judiciário. E aí, caso o STF seja obrigado a opinar sobre a PEC Kamikaze, qual vai ser a posição da corte? A corte vai se posicionar contra, barrando a PEC Kamikaze, tirando o benefício de 600 reais de uma população que passa fome? Explicitamente a grande chance do Bolsonaro ir ao segundo turno? Como isso pode ser visto e encarado pela população? Como uma perseguição ao Bolsonaro? E você sabe que essa confusão é o que o Bolsonaro quer. Porque se de fato ele já jogou a toalha e, ao que tudo indica, jogou mesmo, o único objetivo dele é não ser preso, essa confusão com o Poder Judiciário tende a beneficiar demais a narrativa de perseguição do Bolsonaro. Então nós temos que ver como que o STF vai reagir a tudo isso. Há uma pressão e, é claro, uma tensão imensa em Brasília. E não só, como eu falei no início do vídeo, há também a proposta de tornar o orçamento secreto impositivo. E isso está pegando o STF a ponto do Nunes Marques querer mais explicações sobre isso. E eu quero mais explicações. Por que você não está inscrito? Se inscreva, põe e deixa aí um comentário do que você está achando dessa pressão que o STF está recebendo e das críticas também pelo ativismo jurídico. Isso vai fazer com que o STF ceda caso a PEC Kamikaze seja disputida na corte? Coloque nos comentários. E essa jogada de transformar o orçamento secreto em um orçamento impositivo está sendo feita pelo Centrão junto com Arthur Lira porque o Centrão já dá como certa a derrota do Bolsonaro. E o Legislativo quer manter os poderes porque hoje, por conta do orçamento secreto e de todas as emendas, o Legislativo é mais poderoso do que o Executivo. Mesmo havendo aquele equilíbrio dos poderes, hoje nós não temos isso. O Lula quer cortar o orçamento secreto. Claro, e há um receio por parte do Legislativo que isso acabe. Então há uma jogada articulada pelo Arthur Lira junto com o Centrão que faz com que o orçamento secreto vire impositivo. O relator do orçamento do ano que vem, das leis, das diretrizes do orçamento de 2023, o Marcos Doval, senador da República, aquele que gosta de dar barrigada nos outros, ele já colocou o orçamento de 2023 como sendo impositivo o orçamento secreto. Só que isso ainda precisa ser votado, obviamente. O Nunes Marques pegou isso e falou assim, não, peraí, eu quero mais explicação. O Nunes Marques que é ministro do STF bolsonarista. Então há essa tensão, há esse problema do orçamento secreto se tornar impositivo. E aí, pessoal, o governo Lula vai ficar de joelhos perante o Legislativo. Claro que depois o Lula poderia tentar reverter com uma votação no Congresso para tornar de novo, para retirar a imposição do orçamento secreto. Mas nenhum parlamentar que se preze vai votar contra o orçamento secreto impositivo porque isso, obviamente, retira dinheiro, retira poderes do Legislativo. Então acabou. Se isso for aprovado agora, já era para o ano que vem. E há essa tensão também do STF, porque o STF vai ter que, possivelmente, opinar com relação a isso. E já havia, desde o passado, a Rosa Weber fazendo uma pressão em cima do Legislativo para que os dados do orçamento secreto fossem abertos. Muita coisa vai acontecer. Há uma pressão ainda maior agora em cima do STF porque o Bolsonaro precisa, principalmente, da PEC Kamikaze e o Centrão precisa do orçamento secreto se tornando impositivo. E eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal. E por que tudo isso é necessário? Porque o Bolsonaro precisa melhorar nas pesquisas rapidamente. Rapidamente. Há uma previsão dentro da campanha do Bolsonaro que ele consiga crescer até 5 pontos com as medidas da PEC Kamikaze. Será que isso vai ser possível? São essas mesmas pessoas que falaram que, em junho, o Bolsonaro estaria empatado com o Lula. Hoje eu olho, o que dia que é hoje? É 4 de julho? E o Bolsonaro está perdendo no primeiro turno. Só que o Bolsonaro precisa dar um pouquinho de melhora, um pouquinho de respiro para não desmobilizar as bases. E há um temor na campanha do Bolsonaro que, se continuar da forma como está, ele sem prosperar nas pesquisas, colocando medidas como populares, né? Como, no caso, o Auxílio Brasil, sem surtir efeitos, porque a maioria da população que recebe o Auxílio Brasil vota no Lula. Isso possa provocar uma desmobilização das bases e, principalmente, abstenção. Essa é uma notícia do jornal O Globo hoje. Há um medo na campanha do Bolsonaro que o desempenho dele nas pesquisas faça com que as pessoas, os apoiadores de Bolsonaro, em protesto, nem vão votar. Então há um aumento, uma possibilidade de um aumento de abstenções no dia do pleito de bolsonaristas frustrados, apontados, queiram protestar e nem irem lá votar no Bolsonaro. E é por isso que o Eduardo Bananinha está, com todas as forças, tentando desacreditar as pesquisas de intenção de votos para evitar aí um desabastecimento, podemos colocar assim, uma desmobilização por parte da base bolsonarista. Como eu já fiz vídeo e expliquei todas as pretensões do Eduardo Bolsonaro, o link está também aqui no card para que você possa entender mais sobre esse assunto. Então nós teremos, essa semana em Brasília, uma semana muito tensa. E também existe a possibilidade da leitura da CPI do MEC, que seria também outro ponto desastroso para Bolsonaro. Nós estamos, podemos dizer, na semana mais decisiva do ano de 2022 até agora, porque muita coisa está acontecendo no Congresso e nós vamos ter toda essa cobertura aqui no canal. Então, claro, se inscreva, deixe um comentário. Isso tudo é muito importante porque nós iremos juntos decifrando todos esses problemas e descomplicando todas as situações.